Olá pessoal, gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, porque sempre tem novidades. Hoje trago para vocês carne moída com batatas, é uma delícia. Nós vamos usar como ingredientes, meio quilo de carne moída, estou usando a 100, vocês podem usar carne da preferência de vocês. Duas batatas médias, mais para grande, picadas, dois dentes de alho picados, meia cebola picada, salsinha picada, sal a gosto, pimenta do reino, molho de tomate, colorau, açafrão e aginomoto, caso queira. Então agora vamos para o preparo. Aqui no fogão, peguei uma panela, vou colocar um pouco de óleo, mais ou menos, umas duas colheres de sopa de óleo. Liguei o fogo, vou colocar o alho, a cebola, vou tomar um leve dourado. Já dourou nosso alho, nossa cebola, agora vamos colocar a carne moída. Colocar um pouco, já espalhei, agora vamos colocar outros ingredientes. Colocar o sal, lembrando a vocês que o sal é a gosto. Colocar uma colher de colorau, uma pontinha de colher de açafrão. Mas vocês usem, usem o ingrediente de vocês aí, viu? Vocês se verem aí, se você não tem a colorau, não tem açafrão, não tem problema. Vocês podem usar a tequilho baiano, é a gosto de vocês. Também vou usar a pimenta do reino, também a gosto. E também vou usar a aginomoto, também a gosto. Porque muitas pessoas perguntam, mas eu não posso usar a sazão? Pode usar também, é a mesma coisa. Vou colocar a aginomoto. Agora eu vou cozinhar um pouco a carne, misturar bem. É muito importante que vocês misturem bem. Misturei bem. Agora enquanto eu cozinho um pouquinho a nossa carne, em outro buraco do fogão, vou colocar um pouquinho de água para esquentar. Vou ligar aqui o fogo. Deixar esquentando a água aqui. Enquanto isso vai cozinhando a nossa carne, vocês vão mexendo. É importante. Deixa eu cozinhar mais um pouco. Vocês mexam bem para soltar bem a carne. Vocês veem que já está cozinhando. Vocês forçam-se contra a parede da panela, que ela solte bem. É muito importante para não deixar empelotada a carne. Nossa carne está praticamente cozida. Então, pessoal, agora vamos colocar mais ingredientes. No começo do vídeo, talvez eu não tenha falado da azeitona picada. Mas eu vou colocar também, que é muito importante. Para um pequeno, uma tábua, eu vou colocar aqui. Vai ajudar mais no realço do sabor. A salsinha picada. Pode ser com cebolinha também, não tem problema. Agora eu vou pegar o molho de tomate e colocar aqui num copo. Mais ou menos meio copo. Se você tiver copo americano, pode ser meio copo de copo americano. Estou usando aqui um copo de plástico, porque desses de requeijão também serve. Vou colocar aqui na carne. Agora eu vou misturar bem. Juntamente com a salsinha e a azeitona. Para que fique bem. E pôr igual. Já misturei, agora eu vou colocar as batatas. Agora misturar bem de novo. É muito importante. Já misturei, agora vamos colocar água. Aqui a água está quente. Vocês vão colocando aos poucos. E vamos, para cozinhar a batata, quem gosta com mais molho, coloca mais água. Quem não gosta, gosta mais de sequinho assim. Aí vocês vão adicionando água conforme o gosto de vocês. Agora eu vou experimentar e ver como é que está o sal. O que é muito importante. Vou experimentar aqui. No caso aqui, falta um pouquinho mais de sal. Porque ao colocar as batatas, automaticamente tira um pouquinho de sal da carne. Então vamos adicionar mais um pouco de sal. Colocar mais uma pitadinha. Tornar a mexer. Vocês coloquem o sal a gosto de vocês. Vocês vão fazendo e experimentando. O importante é que vocês mexam. Para passar bem o sabor mesmo. E ficar bem por igual. Tornar os ingredientes com o sal. Agora eu vou tampar um pouquinho. Para cozinhar a batata. Já mostro para vocês. Mas vocês verifiquem toda hora. É muito importante. Bom pessoal, vamos ver aqui a nossa carne moída com batata. Olha pessoal. Está praticamente pronta. A batata já está cozida. Mas vocês veem. Se você quiser com mais um pouquinho de molho. É como eu falei para vocês. Vocês veem. Pegue um pouquinho mais de água. E coloca. Faz um pouquinho se vocês quiserem. Para que? Para que não. Também não queima. E também fica mais suculenta. É gosto de vocês. Mas se vocês quiserem mais secinha. Como no caso aqui. Aí não há necessidade de colocar mais água não. Está bem molinha a batata. Está no ponto. Agora eu vou desligar o fogo. E vou experimentar. Um pessoal. Muito bom mesmo. Uma delícia. Vocês. Pegue outra colher. Peguei uma boca essa. Vocês vão comprovar. Muito bom. Então é isso aí pessoal. Espero que vocês. Tenham gostado do meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha aí. Compartilhe. Toque o sino. Porque sempre tem novidades para vocês. Obrigado. E até lá. Então se stuff Se." Você não sabe... CanE Porque só ele O que é isso?